10, 12 meses Viro para que tá Água, luz e telefone atrasou Mantém assim E o coração da minha mãe se provocou Eu não sei como funciona em canhotinho Mas daí São Paulo e Mães é assim Se apenas duas contas atrasarem A Eletropaulo chega pra cortar E quando chega meu lado Adianta nem chorar Corta não, moço Lá em casa dois meses atrasou E a minha mãe no quarto dela me chamou E quando eu entrei no quarto eu me assustei O bolinho de conta minha mãe jogou no chão E disse filho tem coragem de fazer uma oração Não deixa nossa luz tocar Se não vergonha a gente vai passar E os vizinhos vão começar a falar Que esta casa aqui desamparada está Estende a tua mão, não deixa a água cortar Esses meninos precisam de água para se alimentar Três meses atrasado e ninguém cobrava Quatro meses atrasado e a luz estava lá Sete meses atrasado a água estava lá Nove meses atrasado estava por lá Vindo pra mim que o anjo Deus mandou E lá na porta da minha casa ele colocou E quando a sabeste chega pra tentar cortar O anjo tira a espada e diz aqui não vai entrar Quem manda nessa casa é Zé Alvar Quem manda na sua casa é Zé Alvar Quem manda em canhotinho é Zé Alvar Quem manda em canhotinho é Zé Alvar Quatro meses atrasado e a luz Vamos falar de novo Um ano então completou Que a nossa luz e a nossa água Deus preservou Glória Ninguém mexe Deixa como tá Deixa como tá Ninguém mexe Ninguém toca Ninguém mexe Ninguém toca Boy Ninguém mexe Ninguém toca Da tua casa Nem coloca Do teu marido Ninguém toca Nem mexe Ninguém mexe Bora canta vai Ninguém mexe ninguém Troca Nos teus filhos Nos teus filhos Ninguém toca Da minha casa Da minha casa Ninguém toca E Um ano então completou E o dinheiro lá pra casa Jeová mandou Embaixinha Na Sabesp Na Eletropaula e na Telefônica Minha mãe ligou E com uma atendente começou a falar Moça, tenho um ano atrasado Eu quero pagar Faz o acordo baratinho Que eu quero quitar E a atendente do outro lado Pede o CPF Minha mãe passou E no PC a moça digitou Por alguns minutos Moinha esperou Não suportou E de novo perguntou Tenho um ano atrasado Eu quero pagar Faz o acordo baratinho Que eu quero quitar E a atendente do outro lado Manda esperar Pela terceira vez Mãe aberto Moça, tenho um ano atrasado Eu quero pagar Faz o acordo baratinho Que eu quero quitar E a atendente do outro lado Começou a gaguejar É que, é que Não tem nada pra pagar Não tem nada pra pagar Não tem nada pra pagar Quem matou foi ele Quem não foi ele Quem morreu foi ele Levante as mãos no céu E você é uma providência de Deus Na tua casa agora Você não vai passar vergonha não Deus cuida de você Deus cuida da tua casa Apenas faz o que Ele olha Que Ele cuida de você Pra permear Levante as mãos no seu reto E você vai tentar o segredo da vitória Lula e glória Deus vizinha da tua casa O que eu quero vai passar Tu me ador e gruvir Eu aguento que eu esteja Então eu vou passar Eu aguento que eu seja Eu aguento que eu seja E você vai acabar Luā Quando eu quero fazergonha não Eu passo a gaguejar Tu me ador e me take Tem nada pra pieno Faz amor O meu aví Botanho Eu me ador e me puche O meu aví Tu me ador e me Ton personally Não tem nada prarir Eu impacto Um tylko Cuida de você Lula e meüt Amém. 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 Dá pra ouvir mais um? Amém. 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 A corrente caiu.